Uma última coisa que eu sei que a lei vai falar e que eu quero mostrar para você é quando ele vai falar de duração de contrato. Nos casos de licitação, modalidade pregão, tal, tal, tal. Ele fala do pregão também, os prazos do procedimento licitatório serão reduzidos. Isso aqui não interessa. O que interessa, na realidade, ele fala assim, no pregão, os efeitos serão reduzidos e na licitação em geral, os recursos vão ter efeito meramente devolutivo. Gente, na boa, deixa eu falar rapidinho sobre isso que eu esqueci. Duração de contrato é importante, mas isso também é. Como funciona a licitação normal? Quando você vai fazer um procedimento licitatório, você sabe que é um porre. Porque, olha só, etapa por etapa, por favor, publicação, você pode impugnar o instrumento convocatório. A impugnação vai se dar, se for um licitante, até o segundo dia anterior à data prevista para a abertura de envelopes e se for um interessado que não participa do processo, até o quinto dia útil anterior. Beleza. Aí você é impugna. Vamos dizer que a impugnação foi julgada, tal, nada aconteceu. Aí nós vamos para a habilitação. Se você for um desabilitado, se você for desabilitado, um desabilitado ficou feio, né? Porra, peguei mauzão agora. Se você for desabilitado, você pode entrar com recurso administrativo. E o recurso administrativo, ele vai ter efeito suspensivo. Lembrando que o seu prazo para a propositura do recurso é de cinco dias úteis. Patrício Barreto na área. Pô, irmãozão, um dos melhores alunos que eu tive na minha vida hoje é um baita professor. Abraço, cara. Então você tem cinco dias úteis para propor um recurso que tenha efeito suspensivo. Demora pra caralho. Beleza. Resolvemos a habilitação? Fomos para o julgamento, para a classificação. Você pode entrar com recurso e cinco dias úteis com efeito suspensivo. Aí demora pra caralho também. Vai pra homologação. Homologação tem recurso. Só que o recurso é sem efeito suspensivo. Povo de Deus, não se esquece. No direito administrativo, o recurso administrativo, em regra, ele tem efeito devolutivo. Meramente devolutivo. Pra nós, o recurso administrativo só tem efeito suspensivo em duas situações. Quando a lei determinar assim, quando a lei assim exigir, que é o caso da licitação, que exige a aplicação desse efeito na publicação, na habilitação e no julgamento, ou quando a autoridade competente receber o recurso com esse efeito. Mas de regra pra nós, não. Aí tu imagina uma licitação, quanto tempo demora que dá pra você ficar recorrendo pra cacete ter efeito suspensivo. O que a lei fez inteligentemente no artigo 4G? Deixa eu só conferir aqui. É o parágrafo segundo. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão eficácia devolutiva. Então, nós aplicamos a regra geral recursal, né? Também não vou entrar no CPC não, pelo amor de Deus. Mas pra nós, a regra não é efeito suspensivo. É efeito devolutivo. Tá? Então, o efeito suspensivo pra nós não se aplica. Só quando a lei fala. Mas como a lei de licitações dá efeito suspensivo, foi importantíssimo a nossa lei 13979 dizer. Olha, apesar da lei de licitações dizer, no caso de licitação pra insumos, essas licitações regidas pela lei, não é pra toda licitação também, não. Licitações dispensáveis não vai ter recurso também se você fizer ali o pregão, tá? Principalmente na modalidade pregão, tá? Então, licitações que atendam demandas de saúde pública, de emergência, se você não consegue dispensar, você vai fazer a licitação em procedimento muito mais rápido. No pregão, principalmente, você corta todos os prazos pela metade. Por exemplo, intervalo mínimo é de oito dias úteis. Vai passar a ser quatro dias úteis. Então, você pega esse prazo, corta pela metade e os efeitos do recurso serão sempre devolutivos. Na realidade, se você parar pra analisar, o pregão só tem uma etapa. Lembra? A lei do pregão, 10.520, só tem uma etapa recursal. Que é o momento em que você, após a declaração, a adjudicação, você levanta o dedinho, manifesta imediatamente interesse recursal. Lembra como é que funciona, né? No pregão, você manifesta interesse recursal pra, em três dias, apresentar o recurso efetivamente. Tá? Então, ponto definitivo. Quando falar pra você sobre a questão de pregão, pregão só tem um momento de recurso. Isso é dividido em duas etapas. A manifestação imediata do interesse recursal e a apresentação de recurso até três dias. Beleza? Foi. Na tela de novo com o povo aí do YouTube. Pra gente poder acabar, tá? Antes que eu me empolgue muito. Artigo 4º H. Os contratos regidos por esta lei terão prazo de duração de até seis meses. E poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação. Vamos lá. Duração de contratos, lá no artigo 57. Eu fui procurar e achei antes de falar. Artigo 57 da lei 8666. Vem pra cá, meu povo. Qual é a duração de um contrato administrativo que você aprende? A duração do contrato administrativo será a mesma duração do crédito orçamentário. Então, se o crédito orçamentário, no Brasil, ele é de um ano, qual é a duração de um contrato administrativo clássica? Eu esqueci de trazer a tela pra cá? Não, eu trouxe, né? É, porque o YouTube tá meio lento. Qual é a duração clássica? Um ano. Então, os contratos administrativos no Brasil, de regra, pelo artigo 57 da lei 8666, tem duração de um ano. Salvo as previsões ali dos incisos que trazem exceções. Por exemplo, aluguel de equipamento, seja software ou equipamento de informática, que eu posso ter por um prazo ali de 48 meses. Questão militar, que pode ser por 120 meses. Então, a ideia é que todo o contrato, ele tem uma duração máxima, que é o crédito orçamentário. Você nunca pode falar na prova, tá? Por favor, não pode falar na prova, olha só, a duração se dará, a duração será de um ano. Não, de um ano não é. É o crédito orçamentário. É que no Brasil o crédito orçamentário equivale a um ano. Não à toa você tem a LOA, tem a LDO, né? Ele tem uma validade que é o crédito orçamentário, tá? Então, põe na cabeça que a validade do crédito orçamentário no Brasil é de um ano, mas você vai dizer na prova, crédito orçamentário. Só se a prova não der essa resposta e colocar um ano. Aí você bate palma pra ela, fala que ela é retardada, mas tudo bem, mas a resposta tá lá. Então, duração de contrato, ela é assim. Pode ser prorrogado o contrato administrativo? Pode. Desde que, requisitos óbvios, né? Primeiro, esteja em vigência. Eu não entendi até hoje que a 8666 fala isso. Ah, pra prorrogar tem que estar em vigência. Eu nunca vi prorrogação de contrato que acabou. É novo contrato, até onde eu sei, mas tudo bem. Tem que estar em vigência. Segundo, tem que ter previsão e de talícia. Então, o instrumento convocatório da licitação afirma a possibilidade de prorrogação e tem que ter previsão cláusula escrita do contrato. Se não tiver em nenhum dos dois ou em um apenas, se tiver apenas em um dos dois, não vale. A lei exige que esteja tanto no instrumento quanto no contrato a previsão de prorrogação. E quarto detalhe, quarto detalhe, eu preciso que essa prorrogação seja justificada, como sempre. Você notou como é que é aqui? Seis meses podendo prorrogado quantas vezes precisar durante a validade do contrato, do momento em que a gente está vivendo. No caso especificamente da lei 8666, não. 8666, a validade é o crédito orçamentário. E se esse crédito orçamentário devidamente respeitado você quiser prorrogar, você vai prorrogar, desde que você avise bem.